Ah, mano, eu fiz a estratégia do combo, não vendi nenhum. Ótimo, não é pra vender o combo mesmo. O combo é só pra pessoa falar não, pra depois você oferecer o unitário. Então, o que você pode fazer? Criar combos do tipo cama, comedouro, porta comedouro e uma pelúcia. E você cria um combo menor, do tipo um comedouro e uma pelúcia. E aí você diz, olha, a gente tá com uma ação essa semana, o combo premium tá saindo de tanto por tanto, mas esse daqui de tanto por tanto. Então, a pessoa vai olhar e falar, nossa, esse aqui tá valendo a pena. Não, esse outro aqui, pra mim ainda, talvez seja muito, mas eu vou pegar esse outro menor. Então, criar isso de combo, porque faz aumentar o seu ticket médio. Pensem que toda vez que a gente tem um produto, sempre tem algum outro que casa junto, que dá pra oferecer junto. E aí E aí E aí E aí